e agora aproveitar a oportunidade que é a oportunidade do pai também falei eu joguei um pouquinho do CS e eu queria eu queria te perguntar se eu tô louco tá eu vou bem eu quero saber só se eu tô louco é duro né e coisas podem acontecer só que aí que tá todo mundo tá bom mas muito bom e eu quero entender por que que a gente não é muito bom do top meio mais flash que normalmente é um combo da estratégia você precisa fazer smoke na ligação CP seja pela carroça ou pelo do top é ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça o seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu mas não deixa de ser bom em alguns momentos saco mas na cabeça deles na cabeça do time está sendo estruturado eles possam jogar assim então acham que assim que vai ser o sucesso mas e pode ser que seja mesmo não tenho a essa é a minha experiência jogando o game né então cada capitão cada time tem uma ideia que vai ser jogado e muitas vezes a gente tá tentando achar coisas que não são muito boas mas aí vai tempo né joga testa de algum campeonato ver o que rolou não vai e tem que fazer os aprendizados só que aí o que embaixo é quando você tem os erros de fundamento né porque daí às vezes a parada até era boa mas fulano errou tá o smoke ou parada até era boa mas o cara não soube fazer aí você fica sempre no e se né e se o cara tivesse feito certo aí tem um round que tem que entrar tudo certinho é na bala aí o cara dá na cara dá na sua cara que tem por exemplo ontem apesar do time da 9z jogar direitinho fazer várias coisas boas eu falei velho ontem é uma das derrotas mais dura porque no final do dia e foi dm a não é só isso agora você tá falando isso teve um pouco sim a gente tava bem um ponte e os caras estavam errando mas eu te dou alguns exemplos domínio fora na não que sem jogar motov no secret atrasado é morte velho não existe ninguém que chega no final do secret no fora você não sente que é diferente da mira do na que você dá às vezes um vacilo e tu mira a três vezes o cara para matar e isso é um pouco verdade então já é uma giz que o boy derrete o próprio eu nunca vi uma trocação de uma giz que bom de frente não é porra tem o estilo ele falou nossa cara sinto que tem uma trocação que já era para eu estar morto mas eu tô aqui trocando bala ainda não é não é então na europa eu lembro as primeiras vezes vários campeonatos que eu fui jogar na europa eu entrava no aquecimento eu falava porra esses caras do outro time não é de Deus cara não tô conseguindo aqui porra o elige lá treinando esse barulho é embaçado viu não é o elijão jogando mais perto dele já o elijão não é embaçado a ele e ele e o mike aqui o green eles jogam em lab jogam esses negócios o dia inteiro não é eu tô brincando legal mas e o cérebro né é bem ou bem eu fico zoando velho cara não é só nossa ele tem o dom velho os caras nerdão velho é mas só uma outra coisa importante da minha também gal no fim das contas o jogador vai conseguir jogar bem e atirar bem e tá bem focado no jogo dele quando tudo tá encaixado é porque aquela aquela sensação vocês são profissionais eu nunca fui né mas isso que o gal falou é o que acontece comigo sempre quando eu vou jogar com vocês você sabe que você tem a mira pior você não sabe estar fazendo direito você não sabe estar aquela flecha agora isso te deixa velho pior do que você é saca dá para trocar tiro dá para pegar alguém de ladinho também eu consigo agregar no mapa mas é muito foda quando você não tá ou ele troca melhor igual falou você chega no esquenta não consegue trocar bala fala e como é que vai ser quando eu tiver pulando com a gaela na B2 da miragem e duro e um negócio que é mais abalador no CS que voltou agora é o europeuzinho com m4 silenciada é que é de te deixar magoadíssimo de você querer desistalar o jogo cara eles vêm com essas m4 silenciada e vai te matando que você nem vê cara você derrete você não tá tomando um mundo tá pegando assim fala tá todo mundo jogando com a silenciada ela tá muito forte 4 tiros no corpo atira rápido tá bem forte com a normal mano tá normal velho na miragem e nadasse 2 o que o valdemar jogou com a m4 normal velho e olha deu vontade até de equipar de novo velho ele só deitava de três para cima velho vamos botão e olha lá e olha esse time PL um dois três e vacila vai operar vai operar humilde é uma foto do professor da casa de papel mas esse time aí é muito engraçado isso aproveitando mais uma vez o falei porque eu acho que tem uma parada que serve no processo BR mas serve também tipo para o profissional mas também serve para os entusiastas né o futuro campeão de major está no chat correto Gal tá no chat tá aqui no chat tá no chat o falem até vai olhar que o falem gosta de ver a live olhando chat você vai ver ele agora viu falem ele vai digitar uma coisa ele vai digitar eu e vai guardar esse tipo ele vai digitar eu porque assim eu acho que também gira muito ao redor eu queria a sua opinião aí fala nessa questão de tipo como formar um time porque vamos lá claro que existe nome existe psicológico existe história mas tem muitos times que você bota uns cara bom e tem time que às vezes não tá dando nada em caixa legal por exemplo eu acho que até o momento pelo menos essa linha que tá jogando aqui tá legal tá legal 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 é legal muito pouco do torto um pouco mais do do de pouco mas o lance é que o lance é que num primeiro momento acabou de ser montado não teve tempo de trabalhar muito ainda então a galera tá jogando um pouco nas coisas básicas né então que você vê mais coisas aqui não é um uma grande profundidade em estratégia um grande playbook detalhes e detalhes detalhes os jogadores estão casando legal junto né que você falou tá legal a messa tá legal porque eu tenho que jogar um bem em volta do outro alguma estratégia né eu acho que é nem isso lá porque eu acho que a rapaziada assim né porque vamos lá você inclusive você pagou um sapo esses dias Gal você pagou um sapo que eu gostei que você começou a falar sobre a era do merecimento quem merece quem não merece já já te vai fazer ranking de quem de quem é mas é exatamente o cara tá indicando que ele tá super forte no B você vai continuar treinando o split B entendeu na hora do jogo você faria isso também será que a resposta certa você não adaptaria então tipo jogo ele é muito mais do que só aprender estratégia e executá-la porque tem tem sentir se dá para fazer ou não se é a coisa certa na hora ou não por aí vai então isso é uma coisa que o time tem que tá treinando o que acontece Qual que é o grande lance quando um time é novo acabou de juntar ele não teve tempo fazer essas coisas concorda ele acabou de juntar acabou de juntar galera aí do me best acho que tiveram tempo de ir por todos em cima de todas as execuções deles joga mais não era se tiver pessoas que pensem muito diferente nossa exatamente exatamente nessa situação aqui deveria fazer a B ou C aí um cara do time quer fazer a outros dois quer fazer a C ou quer fazer a B da merda e aí se você não tiver como conversar porque às vezes tem essa parte também às vezes tá no time que meu o cara acha que só ele tá certa só o dia dele jogar que existe mas o e o C aqui não não tem que ser o ar e é na hora do jogo cada um faz um a gente sofre com isso às vezes também nosso time tem um pouco de estilo diferente o que é saudável é bom que a galera pensa um pouco diferente mas no fim das contas precisa jogar uma coisa que seja bom para o time né você fica um lugar só o time né eu não tinha pensado desse jeito e faz muito sentido porque resumindo né tem gente falou pô eu entendi que a gente não entendeu ó por exemplo o mi BR decisões pode acontecer o que daqui um tempo chega o cello ou daqui um tempo eles vão pegando mais né prática junto com o time e vão querendo fazer coisas mais elaboradas ó não vamos jogar uma outra coisa pode acontecer Gal sobe o nível que eu pego aí um time melhor para jogar para um pau normal não dá para jogar assim precisamos engessar precisamos só que na verdade tá olhando para as coisas errado entendeu E aí o treino pode piorar a performance deles entendeu se eles dependendo dos como eles vão treinar e o que que eles vão fazer quais decisões eles vão tomar às vezes você vai virar e falar assim ué mas por que que quando eles se juntaram lá tava indo bem para caramba e aí com cinco meses de treino time tá uma merda porque o padrão e a a forma que eles escolheram jogar nos treinos não foi boa para o time e isso acontece com muito time cara se você parar para todo o cara se separar para pensar acontece com muito time quanto mais o cara por que que eu tô falando isso porque por exemplo o plano cara tem coisa amigo se perdeu deu na mesma mas pelo menos você vai resetar sua cabeça e vai que entra tinha vez que a gente tinha uns pistos no sinistramente bom e só dava merda só dava merda aí olhar falou assim quer saber vamos no básico tá no do equilíbrio né sem altura esse equilíbrio esse que eu lance esse que eu lance esse é o ideal em tese é o que eu tô com cinco cara que são muito bom só que cara como eu falei quanto mais resposta você joga para cada indivíduo ter que tomar é mais a chance de dar merda aumenta porque ai eu achei que isso era bom agora ai eu pensei que isso fosse da bom então tipo existe um existe uma linha aí muito complicada de saber até quando isso ajuda um time ou não vou te dar um exemplo do time do passado que era um time chato jogar contra não perdia para time ruim mas jamais ganhava time bom flipside tirou vários brasileiros de major inclusive em 2016 2017 rancou com vários jogadores de major isso marquilhante Blade esses caras meu era um time 100 porcento estratégico isso que você sentiu o jogo praticamente zero os caras jogar 90 porcento da estratégia faz uma entrada num bombe e entra aí você falou é mas por que 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 mudou mudou que o cara não tava com a pressão que era um round armado e aí ele deu mais a cara e matou dois ele tentou algo um pouquinho a mais né quantas vezes um time não tá conseguindo fazer ponto de terra e o primeiro ponto que ele faz é um eco uma meia compra tá ligado porque o show todo mundo junto entrou junto algum lugar não é só que que eu acho que esses dois rounds aqui esses dois rounds tá aparecendo que o ler que tá jogando mal você para pensar que os dois ver que nós foi o primeiro a morrer antes das coisas acontecerem e aí vai um pouco do fundamento qual que é um fundamento muito básico do CS para TR quem tá em bloco joga primeiro quem tá sozinho joga depois no geral é assim que funciona existindo exceções então por que que dá a perceber aqui dá a perceber que os caras de CD vocês não estão fazendo também o por exemplo os caras entraram é dos dois os caras entraram no bombear pela varanda plantar você está jogando um cobrinho do fundo né cara tem time que não tá indo enquanto não matar o ler que os caras vai avançar base TR avança meio os cara quer achar o ler que antes de jogar o retake velho e aí ele tem que ficar muito ligeiro cara muito caro ó esse aqui é o PL123 tá esse é o PL123 você já tá mostrando alguns sinais aí no jogo bom Qual que é o lance cara o round ele está muito fragmentado em etapas e o que você tem que fazer nessas etapas só que tá falando aí traduzindo agora para miragem não pode exatamente não pode só ficar paradão o que que o BBR tá fazendo agora ele vai para não jogar as variáveis não está só executando a tá e aí a gente agora que dá para ver um pouco nervosismo tá executando a não não esperou a flash estourar para sair outra coisa executou a no rádio que os caras tem muita granada no começo então tecnicamente falando o que que era o meu embed ter feito aqui o mesmo rádio só que lá por 35 segundos meu e amei eu desenvolvi um domínio tava uma dúvida na cabeça dos caras voltava deixa o rádio rolar tá com chance mas não tá fácil não vamos ver olha lá o Lurker primeiro de novo não é a terceira vez no round que o Lurker joga o primeiro que a turma imagina ele vivo agora lá Gal pegando uma kill no final do round nem me fale velho agora ele podia estar jogando ó exato também esse era o time dele jogar agora ou alguém não teria vindo entendeu ó e é um round 2x3 ó jogável é um round ó de perto dos últimos sólidos que o MBR fez é um round que tá bom e morreu é o opa e fez falta o Lurker de novo tá vendo e isso é um fundamento muito básico do CS cara que as estratégias no exercício é um Lurker jogando primeiro de novo né vamos torcer para que ele fique aqui vivo um pouco Opa Beleza 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 boa jogada forte final de round muito forte e olha olha aí cara não tem mais bobo não cara olha jogada parecia o felps porra olha o Marco cara eu só vi o felps fazer isso na minha vida olha legal eu vou te falar que tivesse jogado no estilo flipside aqui pelo menos o que tinha que eu tinha feito garantido tinha uma hora mas é que bate né olha olha o tanto tem estrela rapaziada o tanto beleza cara vamos para ter vamos para ter calma Michel pelo amor de Deus não zica Michel tem que parar de ter tanto medo isso é medo tem que tirar esse medo do sistema velho olha tira esse medo do seu meu corpo agora é impossível tá difícil hoje ele fez eu perder um x5 esses dias é verdade cara o homem é bravo cara o problema eu parei a música do Senna cara não podia ter parado o sistema da vitória tira o medo do seu sistema olha aí tira o medo mano a gente é muito medroso tá ficando uns velhos medrosos tem que parar de ter medo aqui tá acontecendo fora já o time viu porque eu me BR viu agora agora começou um outro momento do round e tá pulando com a c4 lá eu pôr a c4 eles vão bangar para plantar a c4 durante o cabal a smoke acabou meu velho nossa cara tá bom o cara liga deu bom deu bom deu bom tinha uma segunda etapa boa o cara liga motorbora de água isso é bom eu tô joga demais velho foi bom foi bom então conseguiram mandar bem essa smokezinha liga mais mudou o round inteiro lógico porque tinha uma etapa dois né eles usaram as primeiras smokes para chegar lá e uma etapa dois obrigado na frente da ligação jungle porra que matar o cara junto e e e e e e e isso só 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 pula pula e atira eu tô em velho 4 agora quando esse cara ele é guloso ele pode ser punido pode e aí dale aí vai ser bom pra nós beleza solta o freio mas não vai dar tempo tá muito longe para continuar essa é outra coisa não dá tempo aí só que pelo menos agora me BR descobriu que esse cara tá lastrando né porque nem descobri que esse cara tava lá sabia né a gente sabe que tá assistindo né mas eles não tinham realmente visto ainda E aí a CM4 eu acho que o gay bem se arrependeu outro fundamento pequeno agora para esse round os dois que estão juntos buscam uma que o que tá sozinho joga mais de boa e de duas uma ou eles vão achar uma aqui e vai ficar 33 ou eles vão ganhar espaço ou vai ficar não jogou junto jogou para gap era para ser uma troca isso entendeu para sentar ligação junto e trocado que o junto mas time do pele não é bobo o cara você sabe mais informações do que o outro era e semiprofissional essa rapaziada é o que velho você sabe e alguém se trimando cara eu vou até atrás devem ser alguns semipros né e agora uma 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 parada assim de de curiosidade falem que aí acho que é onde pega para mim um pouquinho tá ligado que assim do setup da reagressão isso aí já tá meio que inserido no contexto da galera de hoje até mesmo essa molecada nova é por isso que o certo tá tão mais difícil de dia porque já tem vários e vários fundamentos aí inserido na automático da galera do jogo legal saca velho olha aí cara não eu acho que não é não é pensa da molecada já vem no instinto de sentir o tempo do jogo muito sinistro bom agora é o único é o único deles que tá em live tá fazendo tá muito solto tinha um minutinho tá bom para você Gal o cara transmitindo ainda tá tranquilo fala um dia normal para a rapaziada eu tô eu tô deu bigode vai ter um bigode machucou demais hoje que pariu jogou bem às 16 horas nem tem que ver né velho não teve não teve conversa o jogo teve conversa e por isso que a gente tava falando o que que pegou lá Gal esse inferno os cara de CT aí os cara fica dropzinha de utilitária e aí é é fórum do reddit e aí o michel que acompanhou mais inteiro que eu tava vendo ainda não teve jogo né os cara os cara iam para dominar a banana moído a gaia molotov e cai a casa vai terminar o round não tem espaço os cara tá no stack acabou o jogo os cara sabia dominar banana os cara sabia fazer tudo 7 smokes b1 9 molotovs e não sei o que fazer velho que isso e é por isso que eu tô falando fala aí todo mundo é muito bom eu não aguento mais só nós que não né Michel isso que tá foda é foda 17 em velho não sei então aí você olha aqui só um B dos cara você acha que é sacanagem dos cara olha aqui ó pele 1 2 3 17 17 prorrogação a B deles todo drama brasileiro cara beleza aí o de ti tem round que tira hein Zayud é um botão o primo do cacerato viu família cerato tem o cacerato Km cerato e o e o Uti velho não sabia disso não é Zayud Zayud ó ó ó o jogador hein velho tem trazido que você levou perto um x1 ele sabe o tato ou sabe ele joga ele joga cara ele joga ele joga ele joga e eu e eu acho que assim dá uma chacoalhada porque o botalha pô botalha ele já viveu bastante coisa dentro do jogo né o Exit ele tá buscando um espaço mas eu acho que o Uti e o e o tanto junto com o BRNR eles entraram e dá uma alegria uma energia do novato querendo querendo descobrir o novo mundo né aqui acabou olha que beleza e vai acabar tipo eu acho que o jogo da rapaziada melhorou com o jogo tipo tipo assim o jogo do botalha melhorou com a entrada deles sabe é da hora quando você é velho e você começa a jogar com uns jovens cheio de sonho velho é gostoso isso caramba nem suou velho BR19 cara uma partida tranquila 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 tranquilo caralho